Já pensou em ingressar na carreira militar? Então o Pré-Militar do Colégio Força Máxima é o curso certo para você. Aqui você será preparado estrategicamente, tomando como base os pilares foco, disciplina e comprometimento. Nossa equipe de professores é formada por especialistas, que possuem anos de experiência nas áreas em que atuam. Nosso método de ensino vai além dos conteúdos exigidos, fornecendo orientações e dicas para potencializar o seu desempenho. Nossos alunos têm acesso a conteúdos exclusivos, provas anteriores e simulados. Seja do nono ano do ensino fundamental ao ensino médio, o Pré-Militar Força Máxima é a melhor escolha para você se preparar e realizar o seu sonho.